Olá pessoal, eu sou o Valby Pinheiro, então a gente vai começar uma nova vídeo aula, né, o pessoal aí que vem perguntando como subir, como colocar qualidade, você colocar com qualidade a sua música na internet, e esse tutorial aí foi baseado aí nos tutoriais do Mike Live, parceiro aí, grande produtor, então vamos lá, né, fiz aqui uma coisinha bem básica aqui para essa vídeo aula, né, é um tribal meio que com uma melodia meio euro e tal, uma doideira aí bem legal para vocês entenderem aí como é que vai ser o processo, beleza? O que você vai fazer? Você tá com a sua track? Ah, montei e tal, legal aqui, tá só o filé, beleza? Show de bola, vamos exportar, qual o primeiro passo? Você vai exportar em Wave, 24 bits, beleza? Wave 24 bits, até aí nada difícil, deixa eu colocar aí um name track nova, salvar aí, aparecer aqui, beleza? Wave 24 bits, essa configuração, só você dar um pause aí no vídeo para você copiar depois, manda bala! Por que temos que fazer esse processo? Por causa do seguinte, como você sabe, o Wave ele realmente é, armazena mais pontos, ou seja, mais amostragens, mais, mais conteúdos para poder você poder reconstruir uma música depois, se você tiver algumas perdas. Por que são necessários esses processos, essas coisas? Por causa que isso diz a sua qualidade como produtor e também para aquela era que vai tocar a sua música, a sua track, entendeu? Porque não adianta você ser um bom produtor se você realmente manda músicas muito mal para a internet, ou seja, você sabe que 320 é uma qualidade boa para se ouvir. Quando você vai abaixando essa 320, você coloca 128 e você vai ver que fica uma coisa meio que a questão de rádio né, com chiado, com umas perdas, você não consegue ouvir muito bem um grave, nenhum agudo, nenhum aquilo, nenhum dos elementos que estão no fundo da sua track, você não consegue ouvir. Então, depois que você agora acabou de salvar a sua track em 24 bits em Wave, nós vamos jogá-la no som de Folge. Que somzinho de maneira né? Tá aqui a nossa track em Wave em 24 bits, beleza? Vamos jogar lá no som de Folge. Por que jogar no som de Folge? É uma coisa bem simples. Vamos escutar aqui a track que eu fiz aqui para esse tutorial. Música Viu? Bem simples, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai transformar esse track em 16-bit com Dittery agora. A gente vai pegar aqui e colocar bem aqui, ó, Dittery. Vamos pegar esse primeiro set aqui, ó. ADD, um ruídozinho básico. Aperta Enter. Ó, você já vê que teve uma mudança, ó. Antes, depois, antes, depois, viu? Teve uma mudança sozinha. Beleza, depois que você adicionou, vai lá em salvar como. Beleza? Renomei aí com track nova 16-bit. Manda bala. Você já vê aqui, ó, bem aqui no final, ó. Você vê que tem 16-bit já. Tá com ela? Tá com a track nova? Deixa eu apagar esses arquivos aqui que eu sou de foda e gera. Beleza. Vamos recapitular. Exportei 24-bit no FL Studio. Depois converti para 16-bit. Entendeu? E agora nós vamos transformar esse 16-bit para MP3. Como eu faço isso, Fábio? Eu uso um programa que você pode procurar na internet. Que é o MP3 Slammer. Uso ele para converter as minhas tracks para colocar na internet. De 16-bits em diante. Vamos esperar aqui abrir o programa. Vamos lá. Aí, abriu. Que beleza. Veja só. Esse programa aqui, MP3 Slammer. Vou colocar aqui para MP3. Vou marcar essa opção. Constante. Ó. Constante. Marcar 320. Colocar em Slow. Para demorar mais a conversão. Para priorizar. A qualidade. Marcar aqui original pasta. E. Manda bala. Vou esperar aí converter. Olha só. Que beleza. Está indo lá. Passando. Chegando. Aí. Já foi. Vamos nomear aqui. MP3. Pronto. Essa é a track que você vai subir para a internet. Beleza. Olha só. Nós temos aqui uma track nova. Que nós formamos do FL Studio. 24-bits. Jogamos função de Cloud. E convertemos ela para 16-bits com Ditter. Depois convertemos esse 16-bits. Para MP3 320. Constantemente. Beleza. Aí você pode jogar essa track realmente para o seu som de cloud. Para o mix cloud. Você tem que fazer isso também com os seus sets musicais. É um processo assim simples. Mas às vezes com o tamanho da tua track. Com o teu volume. Ou com o volume de músicas. Com o seu set. Pode demorar. Pode ser chato. Mas essa é a melhor forma de você enviar suas tracks para a internet. Previsando algumas perdas. Previsando. Compreendendo as perdas que vai ter quando ela for recodificar. Quando você manda direto. Se você mandasse direto. Se é um MP3. Você vai saber que. Quando você faz uma track em Wave. Ele prioriza muitas coisas. Tem muitas amostragens de fundo. Quando você vai fazendo essas conversões. Ele vai perder alguma coisa. Mas vai perder bem pouco. Entendeu? Vai ter uma margem de perda bem pouco. Do que você jogasse diretamente para o MP3. Porque só logo para o MP3. Você ia ter uma perda bem grande. Das. 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 Das frequências. Algumas frequências que você. Não. Só percebe na hora que você toca no. Lá no seu. No seu programa de. De produção. Que quando você converte. Você não consegue escutá-las mais. Entendeu? E. Quando você faz isso aqui. Isso prioriza. E. Compensa a perda que a internet vai converter. Porque quando você. Se você. Usa o som de cloud. Você vai perceber que quando você manda. O seu arquivo para lá. Depois aparece uma outra barra laranjinha. Dizendo e convertendo o seu arquivo para. Para. Ser tocado. Aí. Nessa conversão. Já tem uma perda. Então você vai. Vai compensar essa perda. Entendeu? Fazendo esse processo assim. Aí sua música vai com qualidade para a internet. Ou seja. Limite-se também a mandar músicas com 320 para cima de qualidade para a internet. Para a internet. Beleza? Para você não ficar. É. Ou seja. Não. Fica ruim as suas músicas. De repente. Se você escuta no seu computador. Está filé. Mas quando você manda para lá. Poxa. Está horrível. Não é aquela música que você escutou no seu computador. Porque realmente você. Não fez esses processos. Para compensar a sua perda. Agora detalhe. Outra coisa. Se você quer que as pessoas baixem a música. Como você está ouvindo. Como você tem aqui. E como você está ouvindo aqui. E não como você está ouvindo lá na internet. Você simplesmente faz isso aqui. Quando você for colocar o link download. Para baixar a sua música. Você coloca. Envia a música zipada. Por que zipada? Envia a sua música zipada. Porque se você mandar aqui. As pessoas quando for baixando. Vai ter perda. Mas isso aqui zipado. É um arquivo bruto. Então não vai ter tanta perda assim. No seu material. É que nem você colocar a sua música na prateleira. E o vento. E pessoas passando. E poeira acumulando na sua música. Vai fazendo perder um pouco dos bilhões. Bits e qualidades que ela tem. Já mandando com envelope. Você prioriza que a música. Parece que nunca foi tocada. E sempre vai pensar. Sempre vai ser nova. É que nem uma embalagem a vácuo. Entendeu? Mantém mais tempo. Tem mais tempo de duração. O seu alimento. A mesma coisa é a música. Se você mandar ela zipada em uma pasta. É um arquivo bruto. Então não vai ter perda. Diretamente na sua música. Entendeu? Não vai ter perda nela. A pessoa vai baixar exatamente. Como está no seu computador. Então espero que você goste aí desse tutorial. Esse aí foi um tutorial bem básico. Para você como esperar suas músicas com qualidade para a internet. Dê um curtir aí no vídeo. Compartilhe. Faz comentários para ver o que vocês querem no próximo tutorial. Curta minha fanpage lá no Facebook. Comente lá minhas tracks no SoundCloud. Que isso me ajuda muito. E motiva a trazer sempre coisas novas para vocês. E para os produtores que estão começando. Que não conseguem encontrar muito conteúdo na internet. Principalmente em português. Tá certo? Um grande abraço a todos aí. E até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.